Olha um susto e tanto para os moradores de um prédio lá em Águas Claras. Isso porque uma jiboia apareceu dentro do quarto, num apartamento que fica, sabe onde? No 23º andar. O Marcos estava estudando no quarto dele e chegou a ouvir um barulho vindo do armário. Só não imaginava que seria uma jiboia. Eu fiquei sem reação mesmo, porque eu não sabia o que pensar nem nada. Mas foi, eu fiquei assustado e fui chamar o meu pai. A cobra acabou voltando pelo buraco da tubulação elétrica. Por aqui ela veio na parede e quando ela encontrou a passagem da minha parede, onde tinha um buraco ali. E aí ela saiu para fora aqui do armário. Isso foi na terça-feira e até agora a cobra continua desaparecida. Hoje o Luiz voltou a colocar uma câmera por onde o animal surgiu, para ver se encontrava a jiboia. A polícia ambiental tenta acalmar os moradores. Tem um metro de comprimento, não é venenosa. E ela mata a sua presa se enrolando nela e amassando os ossos. Mas pelo tamanho, ela é incapaz de matar um gato, por exemplo. Seria um animal muito pequeno. Ela come roedores, pequenos roedores. Mas quem mora ali no prédio continua preocupado. Foi meio assustador, porque tem animal doméstico. A gente não sabia até então o tamanho da cobra. Tem criança praticamente recém-nascida no prédio. Para tentar capturar a cobra, a polícia ambiental vai colocar dez armadilhas em pontos estratégicos. A ideia é mapear o prédio e saber os principais lugares onde ela pode estar escondida. Para não dar de cara de novo com o animal, eles tamparam os buracos que dão para a tubulação elétrica. A cobra é de um morador do 28º andar, que não tem licença ambiental para criar o animal. E também não avisou os moradores que a jiboia tinha sumido. Se ele tivesse avisado, teria sido resolvido já bem rápido. A polícia ambiental informou que a jiboia ainda não apareceu e que amanhã outras dez armadilhas serão colocadas no prédio.